A maior rede de óticas do Brasil, ótica Diniz, pra ver você feliz começando com o pé direito, mês de abril, com duas promoções incríveis. Traga a sua receita, você vai comprar suas lentes, suas armações, olha só que bacana. E ainda ganha um óculos solar exclusivo já no ato da compra. Olha que legal. Agora, se você tá com esse óculos velhinho, sem uma perna, todo puído, sabe o que é o melhor? Ele ainda vai valer dinheiro aqui nas óticas Diniz. Isso mesmo, ele vale 100 reais de desconto. Na compra de uma armação e mais a lente, o cliente já ganha o desconto na hora. Olha que bacana, 100 reais. E ó, você vai poder encontrar tudo isso e muito mais um atendimento diferenciado aqui nas óticas Diniz. Isso, em Birigui, Bento da Cruz, 409, sala 2. Ótica Diniz. Pra te ver feliz. Passa aqui, em toda a região.